Oi gente, tudo bem? Você deve estar estranhando a posição aqui, mas é que acabou a bateria do celular, então, enquanto eu estava gravando, eu tive que colocar no carregador. E eu quero falar pra você que eu estava, resolvi escrever nesse meio tempo, até que a bateria carregasse um tanto suficiente pra eu colocar de frente de novamente no suporte. Mas eu estava escrevendo sobre o meu dia de Natal, como foi, que eu comecei com uma experiência diferente, fui caminhar, essa experiência é normal, né, no dia a dia. Mas fui caminhar enquanto minha esposa foi fazer uma coleta no laboratório onde ela trabalha. E depois eu parei de frente à igreja, onde eu estava vendo uma missa de Natal, eu estava com fone de ouvido, ouvindo um podcast no caminho, resolvi parar ali, porque o hospital onde ela trabalha de frente pra igreja. E então eu fiquei refletindo que no podcast que eu fui e voltei, caminhando, escutando, a moça teve uma experiência com Deus muito forte e foi ali que ela reconheceu o Criador, que ela começou a seguir a Deus. E eu achei interessante porque estava ocorrendo a missa de Natal na igreja e eu vejo quantas pessoas que às vezes acham que vão encontrar Deus somente dentro de quatro paredes, né, de um tempo. Que a experiência deles com Deus é somente de ir uma vez por semana à igreja ou somente naquelas horas difíceis de estar ali, né, pedindo a Deus, negociando com Deus. Ah, Deus, se você curar essa doença, tirar o meu filho do hospital, eu vou ser uma pessoa melhor. Então por que você não é uma pessoa melhor, você não faz o teu melhor no dia a dia, não agradece todo dia a Deus por estar vivo, pelo milagre já de respirar todas as manhãs. Então que todas as maravilhas de Deus se renovam a cada amanhecer, tá, Bíblia? E agradece a Deus todo dia por estar vivo, pelo dom da vida. E eu não sei porque eu poderia ter esperado carregar e colocado no suporte, né, eu tô aqui segurando com o celular na mão, mas eu acho que era essa mensagem que eu tinha que passar pra você. Faça o encontro com Deus a cada manhã, faça o encontro com Deus à noite, antes de dormir, faça o seu encontro com Deus a todo momento. Comece a ver Deus nas pessoas, no seu filho, na sua esposa, no seu marido, né, no seu vizinho, nas pessoas que você odeia, nas pessoas que, né, exatamente, nas pessoas que você sente que são seus inimigos, você também tem que ver Deus. Porque é ali, na pessoa que você odeia, você vai enxergar os seus maiores defeitos, e é ali que você consegue corrigir os seus erros e os seus defeitos. Não dá pra corrigir tudo porque a perfeição só é atingida, se é atingida na morte. A gente chega ao nosso ápice quando a gente morre, porque nós vamos deixar de prender, nós vamos transceder, vamos pro mundo espiritual, que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena. E a partir daqui, quando a vida acaba, começa a nossa jornada espiritual. E por que não começar aqui agradecendo a Deus e reconhecendo que o nosso Criador nos deu todos os recursos possíveis que nós precisamos pra viver e pra fazer o bem ao próximo, pra fazer as pessoas terem essa experiência com Deus. Então tenha sua experiência com Deus, não espere pra ir apenas à missa, culto, uma vez ou duas por semana. A salvação individual, ou é o padre, pastor, ou pregador, ou ministro, que vai te, apóstolo, que vai te salvar. É você mesmo, com suas ações, suas atitudes e a sua conversão. Então busque Deus a todo momento, busque Deus no seu trabalho, nas suas... Quando você está fazendo comida pra alguém, coloque amor nisso, é um ingrediente essencial, por mais simples que for, mas feito com amor, com carinho, isso vai mudar, vai mudar a vida de quem está convivendo com você. Um forte abraço, que Deus abençoe e eu espero de coração que você tenha o seu encontro com Deus o mais breve possível. Não pessoalmente, né? E se for pessoalmente também, tudo bem, porque todo mundo quer encontrar Deus, todo mundo quer ir pro céu, mas ninguém quer morrer, né? Então esperamos que se a vida correr o curso normal, lá no final da nossa vida, bem velhinhos, quando nós já tivemos todas as experiências, quando nós tivemos todo o conhecimento que conseguimos adquirir nesses anos todos de vida, nós possamos ter o encontro frente a frente, face a face com Deus. Forte abraço e até mais.